Salve, salve galerinha! E aí, beleza? Então pessoal, como eu falei pra vocês na semana passada no vídeo anterior Que tava fechando uma perna e tal, que o cara não queria aparecer Depois que eu consegui convencê-lo que era só a perna e tal, ele pegou e permitiu Mas enfim, hoje eu consegui fazer um vídeo pequeno, não ficou tão bacana assim Porque o cara que filmou aqui não tava muito bem o dia dele hoje e tal Aí eu tava fazendo a mão do Hulk, que é essa aqui, ó E também eu fiz esse flash aqui Então pessoal, esse é o trabalho de fechamento de perna, tá em andamento ainda Eu tô, por enquanto, só riscando, deixando marcado pra depois colorir essas tatuagens que eu tô fazendo Mas algumas já tão pintadas e tal, porque quando eu fiz a primeira tatuagem na perna dele A gente não tinha dimensão de onde ia chegar esse trabalho Ele não sabia se ia fechar a perna, se não ia Aí decidiu depois em fechar a perna Então a gente tá jogando o escudo do Capitão América Tá jogando o escudo do The Flash Já jogou o Batman, a gente vai jogar o Superman futuramente e tal E vocês vão acompanhando isso aí comigo, demorou? Então vamos ver o vídeo, espero que vocês gostem E aí, tamo junto Ouve, 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 ouve Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.